Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, notícias sobre rumores do mercado da bola, e vamos de notícias. O Manchester City mira o próximo mercado de transferências em janeiro para contratar um zagueiro, especialmente após a lesão do jovem francês, Aimerick Laporte. Nesse caso e, como afirma o Talux Sport, mais um nome entrou na mira para reforçar o clube do Itirar Stadium. Trata-se do zagueiro Kavlar Soyunku, que vem sendo um dos grandes destaques da posição neste início de Premier League. Soma até o momento nesta temporada, 7 jogos pelo Leicester City. Autor de 4 gols em 5 partidas nesta temporada, um dos jogadores mais importantes do Napoli nos últimos anos, Dries Mertens está em final de contrato, e ainda não chegou a um acordo para renovar. Nesse sentido, na Inglaterra, o jornal Billy Express noticia que dois dos principais clubes do país se interessaram pela situação do jogador. Segundo a mesma fonte, Chelsea e Manchester United monitoram de perto o atacante belga, e podem em breve avançar para a contratação do jogador, que poderia chegar a custo zero no final da temporada, ou por um preço reduzido em janeiro. No caso dos Blues, desde que a FIFA suspenda a punição no início do próximo ano. Ousmane Dembele, mesmo com as lesões que o deixaram parado, o atleta segue sendo o alvo de gigantes do mercado. De acordo com o jornal inglês Terça, Dembele está cotado pelo Manchester United para janeiro. Na última janela de verão, os Diabos Vermelhos só realizaram a contratação do jovem Daniel Gênes. Por isso, o técnico Souskaer, busca outras opções ofensivas do mercado, e enxerga no francês um nome que pode ajudar muito a equipe. No entanto, o clube inglês terá que desembolsar cerca de 113 milhões de euros, 513 milhões de reais, para tirar o francês do Camp Nou. Outro nome também apontado pelo periódico britânico é do croata Mario Mandzukic, atualmente na Juventus. Fora dos planos do técnico Maurizio Sarri, Mandzukic tem os dias contados na Juventus. Pretendido pelo Al-Rajan, o atacante croata recusou uma proposta de 7 milhões de euros anuais do clube, para continuar jogando em uma liga de maior expressão. E nesse sentido, a imprensa noticia que o jogador já tem em mãos uma proposta para reforçar o Manchester United em janeiro. Ainda segundo a imprensa, a Juventus pede 10 milhões de euros para negociar o jogador de 33 anos. A disputa pelo atacante do PSV em Doveme, Daniel Malin, ganhou mais um concorrente. Segundo notícia o jornal Terminor, o Milan se juntou ao Arsenal e Liverpool na disputa pelo holandês de acordo com as últimas informações vindas da Itália. Malin marcou 11 gols em 13 partidas em 4 competições pelo clube de Indovém. Nesta temporada, o jogador foi apelidado de novo, Henri, quando passou duas temporadas na equipe juvenil do Arsenal. Outro jogador que aparece na mira do clube italiano, é lateral Sergi Aurea de 26 anos do Totenho. Sport Mediaset recolhe uma informação que garante que o Milan já dê os primeiros passos para tentar fechar a contratação do Marfinense Aurea. O interesse no lateral direito teria a ver com o baixo desempenho que André Conti vem oferecendo, desde que foi contratado em 2017 junto a Atalanta. Acumula 21 partidas oficiais, 3 assistências. Já Aurea acaba de iniciar sua terceira temporada no clube inglês. O nome de Christian Eriksen, do Tottenham, é especulado no Real Madrid. De acordo com publicação do jornal espanhol Mundo Deportivo, o dinamarquês é o principal alvo dos merengues neste momento. Pode inclusive chegar de graça ao Santiago Bernabéu. O jogador tem contrato com o Tottenham até junho de 2020. E ainda não acertou a sua renovação. Com isso, os espanhóis já poderiam assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Eriksen tem valor de mercado na casa dos 100 milhões de euros. 457 milhões de reais. De acordo com o transfermarket.com, caso obtenha sucesso com o pré-contrato. O Real Madrid teria o jogador no seu plantel já para o início da próxima temporada. Grande estrela do Dinamo de Zagreb, e do futebol croata. Aos 21 anos, o jovem meio-campista Dani Olmo, é uma das sensações do momento no futebol europeu. O espanhol que soma 4 gols e 4 assistências em 7 jogos nesta temporada, volta a entrar no centro dos rumores. Segundo o Calciomercato, dois dos grandes clubes do continente estão interessados em Olmo. Tratam-se de Milan e PSG, na última janela. O jogador esteve na mira de ambos os clubes, que agora voltaram a mirar a contratação do Bea para o janeiro. Depois de muitos capítulos, a novela Neymar e PSG terminou sem final feliz para o craque. E o destino do atleta pode ser continuar mesmo em Paris por mais tempo. A informação é do site Lides Sport. De acordo com a publicação, o diretor Leonardo estaria inclinado a oferecer uma renovação contratual para o craque brasileiro. No entanto, ainda não é certo um sim do atleta nesta reunião que está próxima de acontecer. Neymar tem contrato com o PSG até 2022, e se tornou o jogador mais caro do mundo em 2017. O clube francês pagou 222 milhões de euros para tirar o astro do Barcelona.